Salve, salve, companheiros da Irmandade Tricolor, meu nome é Ailo, pra mais um grande vídeo, um grande jogo aí, depois desse atropelo do Atlético Mineiro aí, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0, pessoal vamos analisar aqui, reagir aos melhores momentos de dado, 4, Fortaleza 0, praticamente o Atlético Mineiro aí coloca a mão na classificação, claro que é futebol, né, futebol a gente nunca pode garantir nada, mas o Atlético Mineiro aí, pelo time que tem, pelo elenco que tem, é muito melhor que o Fortaleza, o Fortaleza tem um bom coletivo, tem um grande treinador, que é o Roivalda, mas tem jogadores, tem muitos jogadores dentro do elenco limitados, limitados tecnicamente, e o Galo aí fez por merecer, meteu 4 a 0 no Fortaleza, e praticamente carimbou essa vaga pra final aí, beleza massa atleticana? Vamos dar like, se inscrever, participar, sei que vocês andam meio aí aborrecidos com o time de vocês, que vem jogando mal alguns jogos aí, mas recuperou hoje, e também pode recuperar aí no Campeonato Brasileiro, no próximo jogo aí, contra o Cuiabá no Mineirão, beleza? Vamos dar like, participar e assistir, e ajudar a Irmandade Tricolor, vamos aí a mais um quadro aí, analisando e reagindo aos melhores momentos de Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0, bora? Fraquinho, chute de Matheus Vargas, na chegada do Fortaleza, agora Guilherme Arana, com a bola, toca pro Heber, o Heber lança, aqui bola hein, Zarate bateu, putz! Essa bola passou perto, logo em seguida, canteio pra Nátio Fernandes, uia, que cabeçada, mano! Huck na cobrança, bateu em cima da barreira, Arana no rebote, que govarde na barreira, cara mano! Tá, assim, nunca mais fizeste esses chutes na vida dele! Que fase, que viva a Rana, hein, Maçã Fleticana, jogando muita bola! É isso, é uma curva! Sério, eu tenho 70 goleiros! Lateral dinâmico, chega à frente, é quase um ponta praticamente, é muito técnico, e gol do Galo de novo aí! Heber! Heber, Heber de cabeça, no canto, no canto esquerdo do gol aí do Felipe Alves, depois um belo cruzamento ele queima, e o Felipe Alves muito mal hoje, né, muito mal hoje, principalmente nesse gol, ele poderia ter saído, e agora mais Galo, hein, Alonso bateu, fraquinho, pra defesa do Felipe Alves, agora Galo no ataque, Guga virou a bola, Arana de novo, cortou, puxou pro lado, rolou pro Keno, fez uma grande partida, bateu, mais fraquinho, na mão do Felipe Alves, mais Galo no ataque, em Maçã Fleticana, amassou o Fortaleza, passando o rolo com o pressor, agora grande jogada, Keno, deu o Dib da Vaca, rolou, pra Zaratio, dominou, cruzou, rolou do outro lado, o Hulk de cabeça, 3x0, um golaço, uma jogada bem trabalhada, a jogada do Keno no Vib da Vaca, no Felipe, foi coisa de cinema, e o Hulk testando forte aí no canto, e o Felipe Alves caindo pra dentro do gol, numa noite trágica da defesa do Fortaleza, e do Felipe Alves, ó, que espalhou mais uma bola pra frente, e adiantado tomou 4x0, aí Zaratio por cima, um gol também muito importante também, é, muito difícil, um gol muito importante pro Zaratio, que não vinha jogando bem, hoje ele fez uma boa partida, viu, pessoal, é, da Maçã Fleticana, fez uma boa partida, chegou à frente, custou com os atacantes, agora vem Galo pro ataque, Arana, vai preparar o chute, será, bateu, Felipe Alves defendeu, agora vem o Atlético, Maçã Fleticano, Hulk na arrancada, Keno, dominou, rolou, encarou, bateu, pra fora, mano, ia ser um golaço, passou perto, olha a lambança das águas do Fortaleza, que hoje tava numa noite trágica, Keno, na cara do Felipe Alves, o Felipe Alves poderia ter levado, né, poderia ter levado, ah, Felipe Alves, de novo, meu Deus, ele acha que é o nome do Neonório, o Jair Ceno pôs na cabeça dele na época de Fortaleza que ele é o Neonório, ó, bateu, ui, Jair, é, um grande, um grande jogo do Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, 4x0, não tem nem o que falar, hoje o Atlético Mineiro voltou a ser aquele time dominante e que fez valer a campanha no Campeonato Brasileiro, né, Maçã Fleticano? É, fez os três primeiros gols no primeiro tempo e já no início do segundo tempo já fez o quarto, então já me cuidou. Então, praticamente assim, o Galo hoje foi aquele Atlético Mineiro que fez valer a campanha no Campeonato Brasileiro, né, subindo as linhas de marcação, marcando o Fortaleza lá na frente, induzindo o Fortaleza ao erro, né, Hulk voltou a jogar uma grande partida hoje, né, o Keno também tem uma jogada individual muito forte, foi muito bem hoje na partida, hoje foi um pouquinho abaixo, aí foi o Nath Fernandes, mas sempre fazendo a associação no meio campo muito bem, tá na esquerda, tá na direita, vem pegar a bola dos volantes, e o Zarate hoje jogou muito bem, encostou na área, sempre esperto nas segundas bolas ali, por ali, o Guga também foi um pouquinho melhor do que foi no domingo, né, contra o Atlético Goianiense, e o Atlético Mineiro, no conjunto geral, no coletivo, fez valer a campanha que tá fazendo o Brasileiro, e que vem fazendo, jogando muita bola aí, avançando na linha de marcação, encostando, jogadores se encontrando, querendo encostar um com o outro pra fazer as tramas ofensivas, e o Atlético Mineiro foi muito bem hoje na conclusão e na definição de jogadas, aproveitou a maioria das oportunidades que teve, e ainda perdeu alguns gols, né, com o Keno, com o Jair, com a noite trágica do Fortaleza, o Fortaleza muito lento na saída de bola, o Galo também subiu as marcações, induziu o Fortaleza ao erro, e o Fortaleza muito desatento no sistema defensivo, e pouco produtivo aí no ataque, hoje o time muito apagado, né, do Fortaleza muito desatento, foi uma péssima partida do Fortaleza, do bom Fortaleza e do Voivoda, né, que foi fazendo uma grande campanha, um grande ano aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas o Galo aí teve sua supremacia aí, dominou o Fortaleza e venceu com méritos aí, a Arana também destruindo, jogando muita bola, golaço, e praticamente aí o Atlético Mineiro na final merecido aí, agora é fazer um bom jogo lá em Fortaleza e garantir, carimbar a classificação aí, merecida a final da Copa do Brasil, que dá um grande prêmio aí, pra pegar o Flamengo Atlético Paranaense, então é isso, nosso Atlético Cano, no geral o Galo voltou a jogar muita bola, fez por merecer os 4x0 e liquidou a fatura praticamente no primeiro tempo, e no segundo tempo teve chance até de fazer 5x6, mas ainda pecou um pouquinho na finalização, mas tá ótimo, né, 4x0 aí com golaço de Arana, né, com grandes atuações de bons jogadores que precisavam jogar bem, o Hulk, o Zaratio, e o sistema defensivo muito bem também hoje, porque também não foi muito exigido, porque a melhor defesa do Atlético Mineiro hoje foi o ataque, pressionar e retomar a bola lá no campo de defesa e no campo de ataque do Galo, beleza pessoal? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, dê likes, participe, ajuda a Irmandade Tricolor, Massa criticando, vamos se inscrever, vamos ajudar nós aí, tamo junto, muito obrigado, e esse foi mais um quadro aí de analisando e reagindo aos melhores momentos de Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0, praticamente galo na final da Copa do Brasil, valeu, tamo junto, obrigado, é nóis, se inscrevam, dê likes, participem, comentem, ajuda a Irmandade Tricolor, é nóis, tamo junto.